Schmidt no tatame Vamos com o Guilherme Schmidt, o brasileiro Contra o Cavalhos da Alemanha Esse Cavalhos aí não vai dar nem pro cheiro Você vai ver 3 e 56 Parte pra cima o Schmidt Schmidt que é um Vou te falar uma coisa O homem é o quarto lugar no ranking mundial Bom demais, conquistou em 2022 A medalha de ouro na categoria Até 81 quilos no Grande Islã de Antalya Na Turquia Derrotou o turco Al-Bairac Na final Ano passado também conquistou a medalha de ouro No Grande Islã da Hungria Derrotou o campeão mundial Molaei Do Azerbaijão que a gente viu lutando aí Então o Schmidt é bom demais 3 e 30 Parte pra cima o Schmidt E aí segura ali na faixa do Schmidt O alemão Schmidt tenta Uma imobilização Os dois estão ali No tatame, no solo Olha só de novo Ó Ó Você vê aí Cavalhos e Schmidt Schmidt branco Cavalhos de azul É luta de gigantes Vitor Penalber É, eles estão revendo o lance ali Pra ver se tem uma pontuação ali pro 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 alemão, né O Schmidt tenta puxar pro chão ali E o alemão faz o movimento De uma técnica que bota o Schmidt de costas no chão Ele Eles estão revendo pra ver se marca a pontuação É, foi um lance ali realmente perigoso É, foi um lance realmente perigoso ali do Schmidt O Schmidt tem que ficar atento Mas Mas também acho que não foi pontuação não É, os Os caras gostam de rever Mas Não foi nada não Vai o Schmidt Tentou com o pé direito Olha como O alemão Tenta segurar O Schmidt parte pra cima Dois e cinquenta e quatro Pra acabar a luta O Schmidt quase que conseguiu lá Vai pra cima de novo Tenta lá pegar do Schmidt Com o pé direito Tentou derrubar de novo com o pé direito Tenta se virar o Cavalhos Tenta se defender O Schmidt vai pra cima O Schmidt quer a luta O Schmidt quer vencer Dois e trinta e seis faltando É, vai tomar um Shido ali O Schmidt, né Ele fez a pegada ali O Cavalhos faz a pegada melhor Ele acaba caindo no chão Tem que achar melhor a pegada O Schmidt Não tá boa essa troca com o Cavalhos É, realmente ele precisa melhorar Essa troca aí Olha aí Com a mão esquerda Tenta agora a pegada ali Na gola Não conseguiu Você vê Como o alemão também Tenta imobilizar as mãos Do Schmidt A luta vai pro solo Como você pode ver Faltando Dois e nove Pra acabar a luta É uma luta Muito pegada É uma luta difícil Pro brasileiro E aí você viu aí O técnico Gritando pra caramba Já tem um Shido O Schmidt Guilherme Schmidt No canal Olímpico do Brasil Aí ó Como o alemão Tenta segurar as mãos Do Schmidt Também Schmidt Parte pra cima Vai pro tatame O alemão vai tentar Fazer o giro Olha só O Schmidt O Schmidt Fica ali No tatame Mas a luta Já tá parada De novo Vamos ver Meu caro Vitor Penal Beira a luta Tá mais difícil Do que eu imaginava Vem É o alemão É muito duro O time do Cavalhos É muito forte Fisicamente Tá difícil Do Schmidt Se impor Ali Acontece parecido Com o que tá acontecendo Com o Gabi Olha a belíssima Achido Schmidt Opa Quase que consegue A pontuação Quase que ele consegue A pontuação Schmidt E aí ele tenta Fazer o giro Tenta ali A imobilização Vamos ver Faltando um minuto e três Pra acabar a luta E aí ó Aí você vê Olha só Ele colocou o cotovelo Cavelhos Pra tentar escapar Com o cotovelo Ele não conseguiu Colocar as costas No tatame Um minuto Pra acabar Você vê aí Como tem tua pegada O Schmidt O alemão também Se defende O Cavalhos também É forte O Schmidt vai tentar Vencer a luta O Schmidt não desiste nunca Faltando quarenta e seis Segundos pra acabar O Cavalhos vai pro tatame O Schmidt tenta ali ó Uma imobilização O Cavalhos Tenta Se defender como pode Vamos ver se ele vai conseguir Vencer a luta Trinta e dois segundos Faltando O Schmidt Chegando Vai ter mais perigo O Schmidt consegue Boas entradas Opa Opa Partiu pra cima O Schmidt Um Vazar e pro Cavalhos Eles deram um Vazar e pro Cavalhos É Acaba tomando ali o Schmidt O contra-golpe No último segundo Você vê ali Que ele bota a mão E aí na hora de girar ali Ele já tava praticamente Somente no chão E aí o Cavalhos Conseguiu dar uma puxada O Cavalhos faz um contra-golpe Vamos ver se ele vai Vamos rever Não deu tempo E ele tinha um segundo Não tinha o que fazer O Schmidt Mas acaba tomando um contra-golpe Ali né O Guilherme Schmidt Exatamente Foi no final Foi faltando um segundo O Cavalhos conseguiu um contra-golpe Ninguém esperava isso aí Porque Foi o Guilherme Schmidt Que tomou a iniciativa Mas aí tomou o contra-golpe E aí não ganhou Ele reclama Ele reclama que a luta já tava no chão Porque ele